Doutor, pode tomar o mesmo antidepressivo por muito tempo ou mesmo repeti-lo? Pergunta da Ana, muito importante, sobre o tratamento da depressão. E a resposta é sim. Olha, mesmo um episódio depressivo mais simples, menos grave, num caso de primeiro episódio, por exemplo, no mínimo o tratamento dura nove meses a um ano. Há muitos casos, dependendo de uma série de fatores, que o tratamento tem que se prolongar por vários anos. E em alguns casos, esses são uma minoria até para o resto da vida. E se o paciente teve sucesso no tratamento com um determinado antidepressivo, a gente tende a mantê-lo. E mesmo a repetir o mesmo remédio se a depressão voltar no futuro depois que o paciente tiver uma alta. Tem vídeo no meu canal falando exatamente sobre isso, sobre o tempo de tratamento na depressão. Já deixo aí embaixo para vocês.